Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo A Ele a glória pelos séculos dos séculos Reflexão da Palavra de Deus para o quarto domingo do Advento 24 de dezembro de 2023 A busca por modelos que sirvam de inspiração Para determinadas atitudes e estilos de vida Faz parte de todas as culturas ao longo do tempo A Palavra de Deus que proclamamos no tempo do Advento Nos apresenta a figura de Maria Como modelo para o cotidiano dos cristãos Neste domingo A narrativa da notícia Que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus É a realização de uma promessa Que as comunidades aguardaram por séculos Maria, apresentada como a escolhida por Deus Aceita que o Espírito Santo transforme sua vida Para muito além do que o raciocínio humano pode compreender A aceitação de Maria tem tudo a ver com a afirmação Para Deus nada é impossível O fato de escolher colaboradores humanos e frágeis Em nada diminui a grandeza de Deus Que tudo pode Simplesmente reforça o que todos almejamos Ser colaborador com a obra divina Aceitando ser conduzidos pelo mesmo Espírito Que acompanhou os nossos pais na fé Tudo o que acontece em Maria Não é outra coisa Senão a confirmação do que afirmaram os profetas ao longo do tempo Quando o anjo diz para Maria O Espírito virá sobre você E o poder do Altíssimo lhe cobrirá com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Isto confirma que Deus caminha lado a lado Com aqueles que Ele escolhe Apesar das fragilidades humanas A promessa confirma a presença de Deus Que sempre caminhou com o seu povo E isso é a manifestação do seu amor e da sua solicitude Esta confiança serve de sustento para todos os nossos passos E nos faz perceber a vida Com as cores da alegria e da esperança Que tenhamos a coragem de reconhecer Deus E dar nosso sim Para que todas as pessoas também experimentem A presença de Deus em suas vidas Então poderemos rezar com o salmista Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor Ó Senhor, vós sois meu Pai Sois meu Rochedo Sois meu Deus Onde encontro a salvação Que o mesmo Deus abençoe você e guarde Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém